Aleluia, oh Pai, abraça os teus filhos, pra te adorar, oh Aleluia, pra te exaltar, eu estou aqui, eu estou aqui, por tudo que tu és, por tudo que tu és, na minha vida, oh, porque eu te amo, te adoro, és o motivo da minha felicidade, a Deus eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, Aleluia, ainda que a figueira não floresça, mesmo assim, te adorarei, mesmo que não haja flores, no jardim, diga, mesmo assim, te adorarei, te adorarei, se for por medo do deserto, eu te adorarei, me leva pra lá, me leva pra lá, me leva pra lá, me leva pra lá, se for por interesse no seu paraíso, não me deixe entrar, não me deixe entrar, não me deixe entrar, não me deixe entrar, se eu te adorar, pelo que tu és, pelo que tu és, por tua grandeza, porque santo és, porque santo és, porque santo és, não esconda de mim, tua face, meu Deus, meu Deus e meu Senhor, meu Deus e meu Senhor, Tu és meu Deus, tu és meu Deus, pra te adorar, pra te exaltar, eu estou aqui, eu estou aqui, por tudo que tu és, na minha vida, porque eu te amo, Eu amo, eu te adoro, és o motivo da minha felicidade, a Deus eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Aleluia, 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 nos rendemos ao Senhor Pai, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. meu Deus meu Deus e meu Senhor meu Deus e meu Senhor tu és meu Deus pra te adorar pra te exaltar eu estou aqui com tudo que tu és na minha vida pra te adorar pra te exaltar pra te exaltar eu estou aqui por tudo que tu és na minha vida porque eu te amo te adoro eis o motivo da minha felicidade a Deus eu me rendo 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 aleluia aleluia por tudo que tu és eu me rendo 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 oh Deus maravilhoso eis o que tu és eu me rendo eu me rendo